Saudações! Saudações! Localizada no município brasileiro de Ingá, no estado da Paraíba, no meio de uma região semiárida, se encontra um misterioso monumento arqueológico, cobrindo uma área de aproximadamente 250 metros quadrados, no seu conjunto principal, um paredão vertical de 50 metros de comprimento por 3 metros de altura, e nas áreas adjacentes, há inúmeras inscrições cujos significados ainda permanecem um mistério. Neste conjunto estão entalhadas figuras de diversos tipos, sugerindo a representação de animais, frutas, humanos e constelações como a de Órion. Engana-se quem pensa que tais entalhes foram fruto do trabalho de alguma tribo indígena conhecida do Brasil, até hoje não se sabe por quem ou com que motivações tais inscrições em pedra foi realizada. O que se sabe até o momento a respeito dessa estrutura é apenas pura especulação. Especulações que vão desde a alegação de que a pedra tem inscrições fenícias, como as do padre Inácio de Rolim, que viveu no século XIX, e foi um dos primeiros defensores e divulgadores dessa tese. Fato é, que até os dias de hoje, não foi possível, de forma conclusiva, afirmar quem foram os autores dos sinais gravados nessa rocha e nem quais seriam suas motivações. Arqueólogos supõem que as inscrições tenham sido feitas ao longo de gerações, por comunidades seminomades em passagens um pouco mais prolongadas pela região e que teriam usado cinzés de pedra para esculpir os sinais na rocha há cerca de seis mil anos. Arqueoastronomia. Há uma outra hipótese que fornece aos petróglifos do Engal uma importância excepcional do ponto de vista arqueoastronômico. Em 1976 foi iniciado um estudo matemático pelo engenheiro espanhol Francisco Pavia Lema, cujos resultados iniciais foram publicados em 1986 pelo Instituto de Arqueologia Brasileira. Este autor constatou, em Gá, o registro arqueológico mais excepcional de referências na variação e mudanças periódicas da emissão da radiação solar durante o ano inteiro, assim como também a constatação que a pedra do Engá funcionava como um relógio solar, similar aos utilizados pelos antigos babilônicos para marcar o tempo de cada dia. A Associação Astronômica de Safor, na Espanha, publicou em 2005 uma síntese desse trabalho no seu boletim oficial Huygens no 53. Mais adiante, foi dado seguida por Paiva, aos estudos de outras gravuras no mesmo sítio, onde são observadas muitas estrelas, sugerindo uma agrupação de constelações. Tanto os registros solares como as estelares conferem o inestimável valor a Engá, com uma importância arqueoastronômica excepcional. Em 2006, o arqueoastronomo e ediptólogo José Luco ordenou a publicação de um livro intitulado Trabalhos de Arqueoastronomia, Ejemplos de Éfrica, América, Europa e Oceania. Um compêndio de três artigos escritos por arqueoastronomos de prestígio, está exposto o estudo característico de Arqueoastronômico Excepcional e Sem Igual no Mundo. Obrigada por assistir mais um vídeo, se inscreva! Tchau! 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 Tchau!